Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu quero falar sobre esta frase A perfeição está no coletivo Eu tirei essa foto na porta de um restaurante lá em São Paulo Que se chama VH Amor A perfeição está no coletivo, olha que bacana E por que eu tirei essa foto? Porque há muitos anos eu venho acreditando que sozinho você não consegue fazer as coisas fluírem Eu vou colocar uma frase aqui que eu acho e uma foto que eu gosto bastante também Olha que bacana, eu gosto muito dessa foto Porque ela me lembra assim, o tempo de faculdade quando a gente viajava com os amigos Que a gente adorava ver o nascer do sol quando a gente acampava E é essa frase aqui Quem caminha sozinho pode até ir mais rápido Mas juntos com certeza chegaremos mais longe Teve uma época que eu pensei em criar um projeto chamado Academia Confid E a ideia era criar uma rede de confiança, de colaboração Por que? Porque eu acho que eu errei muito Eu errei muito em fazer vários projetos Eu já contei essa história, tentei ter agências digitais Mas eu sempre focava no meu projeto No eu Eu achava que eu era o mais importante do grupo E recentemente Eu estou participando e ajudei bastante no início do Givers Tem um movimento Givers Que é uma rede de networking online de ajuda mútua De solidariedade para a gente superar esse, não só o momento de crise E o Fabio Fox, ele fala uma coisa muito legal Ele fala que a mãe dele fala para ele Que no dia que ele estiver sentado na mesa Onde ele for mais inteligente Ele está na mesa errada Então, qual é o nosso desafio? A gente vive um mundo Que está muito focado nos resultados No destaque, no sucesso Esse sucesso está muito ligado ao sucesso financeiro Isso está no nosso inconsciente Foi colocado desde que a gente começou a estudar Para o vestibular, passou no vestibular É uma cobrança É uma coisa que está no nosso inconsciente Está enraizado Então, não é muito fácil para as pessoas pensarem no coletivo Eu sou neto de japonês E uma das coisas que eu me orgulho Da minha descendência É que os japoneses, sim Eles pensam muito no coletivo Na época do tsunami As pessoas contavam histórias Que no supermercado As pessoas não compravam um monte de água As pessoas compravam uma água Para que desse para todo mundo Não precisava falar Isso já estava enraizado na cultura Então, o que eu quero propor é Uma reflexão Para você que quer se lançar agora no mercado Se você acha que o seu projeto é melhor do que o outro Dos outros E você não está percebendo o coletivo Se você tem um pouco do ego Eu também tenho Quem não tem? Eu gosto de reconhecimento Mas o grande desafio nosso É quando a gente Consegue superar o ego E fazer as coisas Pelo maior propósito Que é seguir o nosso fluxo Os nossos talentos E a nossa vocação Eu estou gravando Eu estou gravando vários vídeos Sobre um livro chamado Reinventando as organizações E tem um trecho do livro Que agora eu lembrei Que eu não comentei esse trecho Lá nos vídeos Mas eu vou comentar aqui agora Que um dos maiores desafios Um dos maiores desafios Para você superar o ego É você ter ambições Mas não ser ambicioso Essa frase é muito sutil Porque eu confesso que eu era muito ambicioso Muitas das coisas que eu fazia Eu fazia na verdade pensando em Eu ter o reconhecimento Eu ter o sucesso financeiro E aí depois que eu tiver O sucesso financeiro Eu poder ajudar as outras pessoas Na verdade o segredo é o contrário A gente pode ter ambições Mas trabalhar isso No coletivo Eu trabalho com marketing digital Há 21 anos E uma das coisas que eu faço Muito são sites Eu tenho meu blog pessoal Marciocabe.com.br Eu tenho um blog para falar do Ikigai Que é o JornadaIkigai.com Eu tenho até um site de autoconhecimento Está meio abandonadinho Que é autoconhecimento.net.br Eu tenho um site para marketing digital Que é Elementa.com.br Eu tenho um site da Confid Que é um site que está renascendo Com o conceito do movimento fluxo O movimento fluxo É um movimento de pessoas Que acreditam nesses modelos Em três pilares Conhecimento Que a gente precisa aprender A gente precisa sair desse ego Do eu sei tudo Para a gente falar Nossa, eu preciso sempre aprender Continuamente Networking Mas que eu falo como Eu prefiro falar como Netweaving Netweaving vai além do networking Porque o networking lembra Eu ganhar uma comissão De quem eu indicar Ou eu ter um ganho E a outra pessoa Não necessariamente ter Mas de qualquer jeito É relação entre as pessoas É você ter A fraternidade O que é que é fraternidade? O Cidio Lopes Que é um dos criadores Um dos eu e o Cidio Que a gente teve Esse movimento inicial Mas a ideia não é nossa A ideia é do mundo De quem quiser participar Ele fala que fraternidade Não acontece com muitas pessoas Precisa ter um grupo Pequeno Então Você não pode ter fraternidade Com duzentas pessoas Mil pessoas no Facebook Você tem um grupo Pequeno de pessoas Então O movimento fluxo É Está lá no site Confide Confide.com.br Barra fluxo E Qual é o outro pilar? Conhecimento Fraternidade E Solidariedade Que aí é o grande segredo Às vezes você está Tão focado no seu Que você nem escuta o outro Você nem percebe A ajuda que o outro precisa Então A gente precisa praticar A escuta ativa também Então pessoal Quero ler uma frase aqui Agora Que é Quando eu criei Há algum tempo Pensei nesse projeto Da Academia Confide Eu pensei na Grécia Antiga Porque a Academia Na época de Platão Eram espaços Que as pessoas se encontravam Para compartilhar conhecimentos Compartilhar saberes E não para um vir ensinar Então todos podem compartilhar E Confide Significa Confiar em Esperanto E foi uma empresa Que nasceu em 2002 E que vem ao longo desses 18 anos Esse nome vem Mudando Vem mudando E agora eu coloquei Para o movimento fluxo E a Grégora Que acho que esse é o grande desafio Da coletividade É Egrégora É Egrégora Vem do grego E eu acredito que no coletivo Os egos Individuais Os egos são diminuídos Porque o ego já é individual No coletivo Esses egos diminuem Em prol do coletivo Gratidão Um abraço Não se esqueçam de curtir E se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Valeu pessoal